E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! Bora conferir os jogos grátis da Epic Games? Bora! E os jogos dessa semana são... Black Window! Em Black Window, controlamos uma aranha que pode disparar projéteis em qualquer direção. Seus alvos são diversos ou insetos que querem perturbar a sua paz. E toda ação acontece com a aranha em sua teia, se movimentando velozmente para abater os inimigos, que aparece de todos os lados. Jogue sozinho ou chame um amigo para um cooperativo local, em mais de 30 desafios no modo arcade. Eu vou deixar o link na descrição. Bora pro próximo! Centipede Recharge, o jogo arcade original que acaba de voltar. Ele foi repaginado com uma jogabilidade mais moderna, com visuais vibrantes e projetados para telas modernas. Um campo de jogo de 16.9 e uma trilha sonora original da premiada compositora de videogames, Megan Macduff. Oi, Lorena! Faça maior pontuação no modo arcade, a moda antiga, e exiba o seu nome no topo da tabela de classificação. Ou teste suas habilidades e dispute pelas maiores classificações intensamente criativos que renovam o jogo de forma empolgante. Eu vou deixar um link na descrição. Bora pro próximo! O próximo da nossa lista é o Don't Less. Don't Less é um RPG de ação para PC, que traz um modo cooperativo e batalhas insanas contra ferozes Behemens. O game lembra um pouco a jogabilidade de Monster Hunter, e os gráficos assemelham a Fortnite. Don't Less coloca os jogadores no papel de guerreiros de elite, chamado Slayers. Esses Slayers protegem a humanidade dos Behemens, que estão consumindo a terra após um evento cataclísmico, que transformou a paisagem e ilhas flutuantes em constante mudança. Esse é um jogo de ação e RPG. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.